salve salve investidores vamos dar uma olhada nas maiores compras da semana começando pelo índice Bovespa destaque para Prio 3 seguido de CSAN3 USIN5 NTCO3 WEG3 BBDC3 SUSB3 BPAC11 LREM3 e MULT3 entre os maus destaque para Prio 3 seguido de NGRD3 MULT3 HBSA3 PTBL3 SOMA3 MOV3 MRFG3 MILS3 e TASA4 na semana o índice Bovespa teve 37 ações com fluxo de compra o que representa 44% do seu índice já as small caps tiveram 44 ações com fluxo de compra o que representa 40% do seu índice Bom pessoal essas são as ações que mais tiveram compras essa semana Termino o vídeo por aqui forte abraço a todos e bons investimentos